Tenho certeza que ele se sente do mesmo jeito. Ah, escuta só. Às vezes esses caras meticulosos surpreendem. Ele bem que podia encher a minha taça. Qual é o problema? Ainda tá usando aquele creme? Eu não. Então por que tá interessada no cara? Que que é a Matthew? Sabe que eu sempre tive um gosto esquisito pra homens. É verdade. Ei! Ela tem razão. A Richie vai chamar uma garota pra dançar. Ainda bem que ela não sabe onde ele colocou a mão. Queridinho, convida a próxima. Ah, tá. Vocês viram? Ela não pode fazer isso. Ah, não. Isso não foi legal. Peraí, o que vai fazer? Nós três podemos conversar lá fora. Ah, não. Somos as patronesses, não podemos. Olha, se vocês não forem lá fora conversar comigo, eu vou puxar as duas louras de farmácia pelo Mega Hair. Vamos sair com você. Aham. Passa... Ai! Qual o seu problema, hein? Por que o Richie não pode dançar com suas filhas? Ele pode dançar com a filha da Lindsay. Tá bom assim? Não, não está, não. Eu já aturo a frescurada de vocês há três anos e vou dizer uma coisa. Se vocês algum dia tentarem constranger ou humilhar o Richie de novo, eu vou adorar a oportunidade de sair arrastando essas suas bundas cheias de botox até a porta das suas mansões frias e sem um pingo de amor. Entenderam? Ah, Christine, você faz tanto drama. Ainda não acabei. Vocês vão voltar lá e vão dizer ao Richie que ele pode dançar com quem ele quiser. Christine, relaxa. É o cotilhão. Parece até que acabaram os natchos na pista de boliche. Christine está perdendo o baile. Richie vai dançar o foxtrot como a gigante. Tá vendo, Christine? Ele achou uma garota. Tem uma tampa pra cada pote. Mesmo com um terno barato. É mesmo. Eu estou cheia de testosterona. E eu posso matar você. Morley. Quem? Eu? Ai... Ah, Christine, chega. Estou aturando essas duas há três anos, há três anos. Não parou de usar aquele creme, né? Não, e nem vou parar. Me solta, seu peru. Por que você pode fazer com ela? Por que ela está tão forte? Ela não consegue evitar. Ela é o cara. Eu vou lá. Christine, pode sentar. Eu só vou passar o resultado dos exames. Puxa, ainda bem. E não vamos precisar da urina que você deixou na recepção. Nossa, que calor está aqui. Olha o que deu. Me fala logo. Aliás, nem precisa. Estou na menopausa, não é isso? Não, seus níveis hormonais estão na faixa da normalidade. Quê? Ué, por que eu ando tão irritado, então? Tenho certeza de que não está tendo. Está na mesa ainda porque eu disse que não vou examinar. Você está com calor, né? Essa sala não tem ar. É, pode estar com febre, né? Incrível falta de limites. O exame deu positivo para o vírus da varicela. Ah, eu sabia que eu não devia ter usado aquele biquíni que eu encontrei. Ah, é catapora. Catapora? Isso não é doença infantil? Eu acho que aquele biquíni não era de criança. Não pode pegar catapora em um biquíni. Então posso ficar com ele. Tá, pode esquecer do biquíni? Você está com catapora. E talvez uma doença mental não diagnosticada. Não é menopausa? Não, ainda não. Mas a catapora pode ser muito séria em adultos. Então eu quero te ver na semana que vem. Olha, você é muito gentil, só que eu acabei de sair de um relacionamento que deu nó na minha cabeça e... Tá bom, se veste e cai fora. Posso fazer xixi? Não, sem xixi. Sem xixi.